Nós estamos aqui com o médico oftalmologista do PHD, Piu e Hospital Dia, Dr. Paulo Henrique Faria. Nós vamos falar sobre a saúde ocular das crianças. Dr. Paulo Henrique, bom dia. Eu gostaria que o senhor nos falasse sobre esse câncer raro, retinoblastoma, que acometeu a pequena lua de pouco mais de um ano, filha do apresentador Tiago Leifert e da jornalista Daiane Garbi. Muito bem, Roseli. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade da gente falar sobre um tema tão importante e que está tão em evidência na mídia atualmente devido ao caso da lua, filha do apresentador. Então, o retinoblastoma é um tumor ocular, na verdade ele é o tumor intraocular mais comum na infância. E ele afeta uma parte específica do olho que chama retina, daí o nome retinoblastoma. A retina, eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui no modelo, só para não ficar algo muito abstrato. Então, aqui nós temos um modelo de um olho e a retina é uma parte interna do olho que corresponde ao fundo do olho. Então, ela é uma parte posterior do olho. Aqui está. Isso é a retina, é um tecido composto por fotorreceptores, que são células que vão captar a luz e transmitir a informação para o cérebro. É um tecido muito vascularizado, cheio de veinhas e pequenas artérias, e o tumor se desenvolve aqui. Isso, inclusive, dificulta bastante o diagnóstico, porque como é uma porção interna do olho e posterior, muitas vezes a lesão não é evidente para os pais. Então, é por isso que tem que estar muito atento aos sinais de suspeita, que seriam, por exemplo, alteração do reflexo vermelho, quando a criança, ao incidir uma luz no olho da criança, ao invés de retornar um reflexo vermelho, volta um reflexo branco, por exemplo, uma leucocoria. Outros sinais suspeitos são a presença de estrabismo, a dificuldade da criança em fixar a visão, gerando pequenos movimentos oscilatórios, como, por exemplo, o nistagmo, a presença de um olho constantemente dolorido, vermelho, inflamado. Então, todos esses sinais devem ser valorizados pelos pais em busca de um diagnóstico o mais precoce possível. Dr. Paulo Henrique, esse tipo de câncer, que não é muito conhecido pelo público, ele pode ser genético e hereditário? Sim. Existe o retinoblastoma unilateral, que afeta apenas um dos olhos, e o retinoblastoma bilateral, que afeta os dois olhos. O retinoblastoma de caráter hereditário, ele corresponde à minoria dos casos, cerca de 10% dos casos. E o retinoblastoma não hereditário, o que se desenvolve através de mutações esporádicas, aleatórias, ele corresponde à maioria dos casos, cerca de 90% dos casos. A idade de diagnóstico do retinoblastoma, em média, é entre um a dois anos. Quando o retinoblastoma afeta bilateralmente, ou seja, os dois olhos ao mesmo tempo, o diagnóstico é mais precoce, em média, um ano. E quando afeta unilateral, o diagnóstico é um pouco mais tardio, em média, dois anos, porque, em geral, como um olho da criança está performando bem ali, a suspeita é levantada um pouco depois. Então, eu volto a enfatizar a importância do momento do diagnóstico do retinoblastoma. Quanto mais precoce, em uma fase mais inicial, assim como qualquer outra neoplasia, qualquer outro câncer, quanto mais precoce é o diagnóstico, maior as chances de cura. Em grandes centros de tratamento, as chances de cura do retinoblastoma diagnosticado precocemente superam os 95%. Então, isso é muito importante. Doutor, o senhor disse que os pais precisam ficar bem atentos a essas impressões do olho da criança. E, além dos pais terem essa preocupação, qual outro meio de identificar? Quais exames teriam que ser feitos? Muito bem, Roseli. O recomendado é que, ao nascimento, toda criança passe pelo teste do olhinho. Então, é muito importante os pais entenderem que existe o chamado teste do reflexo vermelho, que é feito no berçário, no qual é jogada uma luz no olho da criança e observa-se o reflexo. Se ele está presente, se ele é simétrico, bilateral nos dois olhos, ou se não está presente. Porém, o teste do reflexo vermelho é apenas um teste de triagem. É possível que uma criança apresente o teste de reflexo vermelho normal nesse primeiro exame e já tem um retinoblastoma é. Se for um retinoblastoma inicial, periférico, ele inicialmente talvez não altera o teste do reflexo vermelho. Então, o exame completo que consegue diagnosticar isso é a oftalmoscopia binocular indireta. Esse nome complexo é o mapeamento da retina, ou seja, é um exame feito sob dilatação pelo médico oftalmologista que vai mapear todas as áreas do fundo do olho da criança, tanto a retina central quanto a retina periférica, porque a retina periférica pode ter alterações que não são detectadas no reflexo vermelho. Posteriormente ao primeiro exame feito ao nascimento, que deve ser um teste do olhinho completo, ampliado, é recomendado que as crianças sejam examinadas periodicamente. Se a criança tem um histórico familiar de retinoblastoma, é lógico que essa periodicidade diminui bastante, passa a ser até trimestral. Se a criança não possui um histórico de retinoblastoma, fazendo o primeiro exame e estando tudo normal, ela deve ser examinada anualmente por um médico oftalmologista. Além dessa doença, qual outra poderia ser identificada através do exame do olhinho? Muito bem, Roseli, várias outras doenças. Por exemplo, a retinopatia da prematuridade, que como o próprio nome diz, ela está presente em prematuros, principalmente aqueles muito prematuros que fizeram uso de oxigênio logo após o parto. Algumas alterações infecciosas, por exemplo, toxoplasmose congênita, quando a mãe contraiu durante a gestação, entre outras infecções. Então, pré-natal é muito importante nesse sentido, de se prevenir essas infecções. Pode ser diagnosticado também a catarata congênita, pode ser diagnosticado o glaucoma congênito, entre outras patologias. Como o olho é um órgão muito pequeno, porém muito complexo, é só um exame minucioso e detalhado de todas as estruturas, não só da retina, mas também do nervo óptico, do cristalino, da córnea, que nos fornece as devidas informações para o diagnóstico e tratamento mais assertivo. Sim, doutor, para a gente finalizar, voltando ao retinoplastoma, qual seria o tratamento dessa doença? Como seria feito? Muito bem, a chance de cura e de sobrevida do retinoplastoma melhorou e aumentou consideravelmente nas últimas décadas, isso devido aos avanços no tratamento. Então, algumas décadas atrás, o índice de enucleação, que era a remoção do olho, era muito alto em retinoplastomas, assim como a mortalidade era muito maior. Com os avanços de tratamento, principalmente o tratamento quimioterápico, quimioterápico, seja essa quimioterapia local ou sistêmica, quando ela é administrada venosa, no corpo todo, os avanços do tratamento propiciaram um índice de sucesso e de cura acima de 95% em grandes centros, e otimizaram também a preservação do globo ocular. Hoje em dia, quando tratado de maneira precoce, muitas vezes você preserva não só o globo ocular, mas preserva também a visão do olho do paciente, se esse retinoplastoma não tiver crescido muito ali. Então, o tratamento principal hoje em dia é o quimioterápico, e existem tratamentos adjuvantes, que podem ser feitos de maneira complementar, como crioterapia, tratamentos a laser, a laser, tratamento radioterápico, entre outros. Esse problema realmente, a divulgação dessa criança com retinoplastoma trouxe luz para uma patologia, uma doença muito importante nos primeiros anos de vida, e eu peço que todos os pais tenham bastante atenção e cuidado com a saúde visual dos seus filhos. Obrigado mais uma vez a Onda Oeste e a Roseli. Obrigado.